Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo vou ensinar vocês como transformar um taco normal, esse exercício de baseball que bende no Mercado Livre, por uns 20 reais num taco de Halloween, taco de terror, tipo aqueles do The Walking Dead, então bora pro vídeo. Eu peguei uma paneirinha pra ficar mais fácil, então aqui eu peguei uma camiseta pra fazer tipo uma bonequinha, e daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou enxugar ela aqui e passando primeiro no taco inteiro, então vamos lá. Olha a diferença que já deu na tonalidade, já não tá mais aquele brancão, e a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar e vai dar um destaque nessa parte aqui, então bora lá pra segunda parte. Agora aqui em cima você vai usar um pouquinho de carvão pra você deixar fazer o desenho aqui, pra sujar ele um pouco aqui em cima, deixar preto, e a gente vai usar também pra passar um pouquinho nessa parte aqui pra fazer alguns desenhos, então acompanha aí. Bom, ele já deu uma boa diferença, como vocês podem ver, mas eu vou melhorar os outros lados, eu vou deixar os outros lados com a aparência parecida com essa daqui. Então vamos continuando aí, passando mais carvão aqui nele. Beleza, olha a diferença agora como que já tá aqui ó, ele era branquinho, olha como que ele já tá ficando. A parte de cima, o topo, a parte de baixo, a gente passou um pouco de carvão também. Essa parte aqui não faz ficar tão suja, então essa é a parte aqui que a gente vai deixar mais suja. Bom, agora nessa sacola eu coloquei um pouco de terra com água, e eu vou pegar aquela mesma boneca que a gente usou que já tá suja, pra molhar nessa água e passar no taco. Então vamos agora dar mais uma customizada nele. Agora eu vou passar um pouco de terra nele, peguei terra aqui ó, normal, passar terra nele. Agora com a mão suja, eu vou segurar na parte de baixo, só pra ele ficar com a marca da mão aqui. Revestindo agora o taco com fita crepe, vocês vão fazer o desenho, é onde agora a gente vai passar o spray. Então eu passei fita crepe ó, pro spray não pegar na badeira e só fazer o desenho que eu quero, beleza? Então vamos passar o spray aqui agora e ver como é que fica. Beleza, marcamos. Ó, depois de mais uma camada, olha como que ele já tá. A parte que a gente pintou com o spray e tirou o papelão, ficou assim. Agora com o fio de solda, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a medida do braço. Aqui ó, a gente vai pegar a medida do braço e a gente vai fazer duas dobras, a gente vai fazer uma dobra aqui então. Então a gente vai pegar uma medida, vamos pegar mais uma. Pegamos aqui ó, duas, duas vezes a medida aqui ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a dobra. Agora vou cortar aqui nessa ponta e enrolar uma na outra. Peguei aqui as duas pontas. Deixar certinho ó, pra ficar o fio mais grosso. E o que a gente vai fazer? A gente vai agora pegar aqui ó, da parte de cá, a gente vai agora enrolando ela, certo? Pra aparecer um arame mesmo. Então agora bora enrolar até a parte de baixo. Bom, aqui já tá quase finalizado. Eu já fiz boa parte ó, a dobrinha dele quase inteira. Desde a parte de cá. Vai dar basicamente os dois metros de fio. Então agora já tô finalizando aqui ó, fazendo, dobrando um dentro do outro, pra ele ficar tudo contorcido. Pra depois então a gente vir com a próxima etapa, que é fazer os aramezinhos, né? Aqui tá só o fio primário. Aí agora a gente vai fazer os arames, o farpado, a parte farpada. Certo ó, terminamos aqui. Bacaninha, o fio já tá praticamente por completo. Desde a outra parte. Vamos fazer agora o arame, bora. A gente vai cortar agora pedaços do tamanho basicamente de um dedo, certo? A gente vai cortar, vou cortar uns 30 pedaços deles, então bora lá. Agora pros pedacinhos que a gente cortou, a gente vai deixar dois interligados assim. Vamos fazer um xizinho na ponta, certo? Vamos colocar aqui ó, aqui é o fio que a gente já enrolou, então a gente vai deixar aqui em forma de xiz, pra ser as pontas do arame. Deixa o tamanho que você acha mais legal. Deixar esse tamanhozinho aqui, ó, que tá mais de boa. Deixa muito pouco essa ponta. E agora a gente vai torcer eles aqui dentro. Primeiro pedacinho, ó. Então você vai fazer isso no fio inteiro. Então agora, bora continuar. Bom, agora a gente vai envolver o nosso filtro solda aqui no taco. A gente vai envolver até onde der, descendo com ele, até mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Então eu vou começar pelo lado de cá. Bom, nesse pote aqui eu fiz uma mistura de terra, carvão e água. Então agora eu vou pegar essa mistura e vou jogar, espalhar aqui na parte de cima inteira dele, deixar secar. E depois então eu vou voltar com a outra parte do spray, pra vocês verem então como que fica. E depois eu vou pegar essa mistura. Agora eu vou deixar ele uma meia hora aqui no sol. Daqui a pouco eu venho e tiro ele e passo mais uma camada pra vocês verem aí como que vai ficar, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, agora que ele já secou, eu passei mais uma camada de óleo nele. Pra vocês verem aqui como que ficou. E agora só falta passar o verniz. Taco aí do The Walking Dead. Bom pessoal, ficou faltando uma parte. Como que eu fiz pra deixar ele com essas partes em vermelho, né? Então, o que que eu usei? Eu usei spray vermelho normal. Esse spray se encontra em qualquer casa de construção aí. E eu fiz o seguinte, na hora de apertar, eu usei ele bem, apertei bem na moralzinha, pra ele só cair gotas aqui, não cair o spray em si. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, então, vamos lá. Na hora de você aplicar o spray, se você apertar com força, ele vai sair forte assim, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele saia gotas. Então, nessa parte, se você ver que você tá apertando forte demais, que ele tá saindo muito assim, ó, você já para, tira de perto, porque senão vai manchar. E a gente só quer que caia gotas nele, certo? Coloca embaixo aqui, ó. Ó, agora tá do jeito que eu quero, ó. Bom, agora eu vou passar um pouco de silicone. Vou passar silicone na parte de cima dele. O ideal era passar verniz, eu tô sem verniz, então, eu vou usar esse silicone, aqueles de passar em carro, beleza? Então, vamos lá, passar um silicone nele, deixar ele mais brilhosinho. Assim que eu conseguir depois o verniz, eu vou dar uma camada de verniz nele também. Aqui já praticamente, se já tá com ele pronto, o verniz, se você conseguir o verniz spray pra passar nele inteiro, vai ficar bem melhor. Depois, mais pra frente, eu vou comprar o verniz spray e vou passar. Então, quem curtiu aí o nosso taco do The Walking Dead, deixa o gostei, comenta, compartilha. E assim depois eu trago outras coisas ensinando vocês fazerem aí também, beleza? Até a próxima, vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho